Após o motorista de um carro perdeu o controle do veículo e colidiu um poste. Viemos aqui deixar uns pacientes aqui na UPA, colidiu as armas. Quando estávamos saindo, um carro perdeu o controle e colidiu com o poste, em frente à UPA, colidiu as armas. E nos deparamos com três vítimas dentro do carro. Uma criança, uma senhora e já um senhor de 55 anos. E as três vítimas também saíram do carro conscientes, orientadas. Apenas o senhor, o motorista que estava dirigindo o carro, ele apresenta sangramento pelo ouvido e pelo nariz. Vai ser levado para o trauma, para uma avaliação. Após uma denúncia anônima, a polícia prendeu um homem com cocaína próximo às Três Lagoas. Confira o que diz.